O programa Juntos é um programa inédito do Sebrae, em parceria com outras duas instituições, que também começam pela letra S, que é a cooperativa de crédito Cicred e o Sescope, que é o nosso irmão das cooperativas, o irmão do Sebrae das cooperativas. E a ideia desse programa foi juntar as três instituições para poder capacitar pequenos empresários, microempresários associados da cooperativa Cicred. Então, colocamos temas de gestão de pessoas, temas de finanças, temas de marketing, de vendas, ou seja, temas focados nas diferentes dimensões da gestão, para que essas empresas pudessem aprimorar, de fato, o dia a dia delas e pudessem, futuramente, gerar mais emprego, ter uma sobra maior de caixa, comprar mais matéria-prima, fazer mais produto, fazer a mercadoria girar e a economia, o ciclo econômico girar. Essa parceria é muito importante para o Sebrae, para o Sescope, para o Cicred, porque a gente acaba somando competências diferentes. O Sebrae, com um trabalho forte de gestão, o Cicred, não somente com a questão do crédito, mas com diversos outros produtos relacionados à gestão financeira, e o Sescope, com grande competência e associativismo e cooperativismo. Esta parceria é uma maneira de nós ajudarmos e interiorizar os programas de educação e desenvolvimento para microempreendedores e microempresários que são associados ao nosso. Foi um grande avanço, porque é muito difícil, às vezes, um empresário que está a 650 quilômetros da capital poder fazer um programa dessa envergadura. Então, vamos fazer a nossa questão social. A parceria surgiu, primeiro, da necessidade que a gente percebeu no nosso associado e daquilo que o Cicred faz bastante. Ele procura olhar e atender as necessidades dos associados naquilo que é próprio de cada um, e não através de um pacote que é para todo mundo do mesmo jeito. E olhando para algumas coisas que são muito específicas do associado, nós vimos que o Sebrae já tem uma expertise maior do que a nossa. Então, pensamos em fazer uma parceria de dar cursos do Sebrae para os nossos associados, para que eles pudessem pensar no negócio deles, e desenvolver o negócio deles especificamente. Pensando nessa primeira parte da parceria, surgiu também uma ideia de a gente convidar o Sescope, que é o serviço S do cooperativismo, e foi quando a gente convidou, e então teve um patrocínio financeiro também, um aporte financeiro de parte do programa, vindo do Sescope. Ou seja, aí juntou as três partes de forma muito bacana, de forma que nós pudéssemos ofertar isso para o associado e ajudá-lo no seu desenvolvimento do seu negócio. Eu acho que o Sistema S, nós temos algumas expertise. Eu digo que hoje, nós como Sistema S, nós chegamos até a monitoramento de cooperativas. Também fazemos formação. O Sebrae, ele vai muito além disso. Então, a gente pode, eu acho que, nos complementarmos. O Sebrae tem uma importância, uma relevância muito grande para nós cooperativas. Então, é uma honra. A gente sempre tem muita amizade com o Tirso, tem muita amizade com o Paulo, com a Ruda. Então, acho que a gente pode, nós podemos nos complementar. E, principalmente, fazer com que esse recurso seja melhor aproveitado. O projeto que foi nos apresentado, e não acredito que não foi só para mim, mas para todos os participantes, foi um crescimento muito grande. Nós conseguimos partilhar junto com os facilitadores tudo aquilo que foi planejado. E o mais importante de tudo isso não foi apenas aquilo que foi apresentado nos cursos, mas sim a interação com cada membro daqueles que estavam presentes. Criou-se um vínculo e alguns negócios também que podem ser realizados futuramente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto